Galera, olha que louco! A IGN acabou de soltar um gameplay aí de 5 minutinhos, né? Do Trickster, né? O ligeiro, o malandro, sei lá, a tradução diz direito, Trickster, né? O brincalhão, enfim, não sei. Enfim, que é uma das novas classes de Dragon's Dogma 2 e uma das coisas mais legais, né? Que a gente viu lá no último... Showcase que eles mostraram, né? De todas as classes que eles mostraram, esse Trickster é, até o momento, pra mim, eu ainda não vi esse vídeo, tá? Vou ver junto de vocês. É uma das incógnitas, porque aparentemente ele vai brincar, né? De ilusionismo durante o gameplay e tal, pelo menos foi o que deu-se a entender lá. E agora, como a IGN, ela tá fazendo aquele IGN First dele, né? O mês inteiro eles vão falar de Dragon's Dogma 2. Hoje eles resolveram mostrar como funciona essa nova vocação e, obviamente, que eu iria reagir a isso, né? Junto de vocês. Galera, eu tenho visto em alguns vídeos a galera comentando Ah, o cara não sabe o nome dos bichos, não sei o quê. Galera, eu não joguei o primeiro game, tá? Eu nunca falei que joguei. Eu sempre deixei muito claro, reforço aqui, hein? Que eu comecei a jogar o Dragon's Dogma, o primeiro, aqui com vocês no canal, tá? Parei, porque o 2 é basicamente a mesma coisa com gráficos melhorados, mas parece um remake do que um segundo game. Eu joguei uma hora de Dragon's Dogma 2 junto da Capcom, a convite da Capcom em um evento fechado. E é isso que eu sei sobre o game, tá ligado? Então, muitas das vezes, eu vou perguntar pra vocês mesmo, Cara, que monstro é esse e tal? O cara voa, o cara não voa. Vocês que jogaram o primeiro game completo, vão me ensinando. Tenham essa paciência comigo e não sejam rudes, tá? Em momento algum, eu falei que eu sou expert e tal. Teve um cara que veio até, Nossa, como que o cara tá hypado pelo segundo jogo, sendo que ele nem jogou o primeiro, velho? Que argumento besta, tá ligado? Eu joguei o segundo, joguei um pouco do primeiro, joguei o segundo e adorei o que eu vi do segundo. Então sim, eu tô hypado pra cacete, irmão. E é isso, beleza? Vamos lá, vamos ver aí como é que tá o Trickster, né? Eu vou pausando aqui, a gente vai vendo junto, tá? Dragon's Dogma 2 oferece uma variedade de playstyles dependendo de qual vocação você escolhe. A maioria desses são os tipos de archetypes que você esperava. Melee Sword Fighter, Speedy Dagger-Wielding Thief, Ranged Archer e Spell-Slinging Mage. E algumas são as vocações híbridas, como Mystic Spearhand e Magic Archer, que combina elementos de uma vocação com outra para um estilo de jogo completamente novo. Mas o que é a vocação do Trickster? Foi revelado como parte do Dragon's Dogma 2 que foi apresentado em novembro, mas pouco tem sido mostrado dessa unica classe além de 45 segundos e uma descrita no site do Dragon's Dogma 2. Fortunadamente, como parte da nossa visita para o Capcom, eles jogaram por uma hora. O que é o que é o que é o Capcom, Olha lá, é um estilo, olha só. Ele jogou por uma hora, né, de trapaceiro. E segundo ele, é um estilo de jogo que ele nunca viu antes nesse estilo de game. Isso já é interessante por si só, né? Vamos lá. To start, the Trickster is essentially a pacifist. Their chosen weapon, a Ceremonial Censor, does little to no damage when it's swung at an enemy. Instead, the purpose of attacking is to build up aggro and pull an enemy's attention towards you. To that end, you also have a special ability called Suffocating Shroud that sends out your smoke in a wide area and draws a large amount of enemy attention towards you. So, the question is, why would you want to get a whole group of enemies swarming on you if you can't... Ha 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 ha! Vocês viram aqui? Bom, basicamente, os golpes dele, né, esse candelabro que ele usa de fumaça aí, causa quase nenhum dano nos inimigos. Eles servem exatamente como ilusionismo, né? Como eu tinha comentado, ó. Ele engana os inimigos ou chama a atenção dos inimigos pra vir atrás de você, cara. Então, você vai ser aí a isca do seu grupo, tá ligado? Caraca! Ah lá, você cria um clone. Que loucura, velho! Então, é isso mesmo, cara. O objetivo aqui, né, é você distrair os inimigos pra que os seus peões vão lá e não tenha... Vai lá e bata neles, né? E não tenha esses inimigos batendo em você ou mesmo nos próprios outros companheiros, né? Cara, que bizarro! Cada clone que você cria tem uma barra de vida, né? e você pode teleportar esse clone pra vários lugares. Por exemplo, chegou um monte de inimigo. Eu vou colocar ele ali, na minha esquerda, por exemplo. Toda essa galera vem pra aquele clone enquanto os meus peões vão lá e batem neles sem tomar dano nenhum, já que eles estão todos focando no clone que eu criei. Cara, jogar sozinho de trapaceiro deve ser uma experiência diferente, né? Pra se dizer no mínimo. Porque você vai ter que ter peões, né? Fortes o suficiente pra você não fazer nada. O seu trabalho é distração. E os seus peões é que... E os peões são muito bons nesse game, né? Eu comentei pra vocês na minha preview que quando eu joguei o Dragon's Dogma 2 uma das coisas que eu achei muito bacana é a inteligência artificial dos peões que realmente eles vão lá e soca a bota nos inimigos. Eles te ajudam de verdade. Então, mais ou menos, eu acho que a ideia vai ser essa. Você ter bons peões, né? e distrair os inimigos pra os peões não apanhar e muito pelo contrário, aproveitarem essa chance. Vamos lá. Então, você pode manoeuvrar um foe para ter uma vantagem ambiental, o que é super importante porque o Trickster brilhe o mais brilhante quando há clifas, surfeiras ou outros elementos do ambiente que podem ser usados para sua vantagem. O Trickster tem duas habilidades designadas por criar surfeiras que não estão realmente lá, mas parece real para os inimigos. O primeiro, Tricky Terrace, cria uma cloud que pode ser colocada em uma liga que o inimigo percebe como real e sólido. E o segundo, o Divide Elusive, cria uma ponte de fogo que você pode ver mas o inimigo não. O último, vocês viram isso? Você pode criar uma barreira protetora onde você vai poder ver os inimigos e os inimigos não vão te ver. Tipo em Sufilme, tá ligado? Aí, ó, em Sufilme já existe desde essa época aqui, ó. Caraca, velho. E aí, ó, o Divide Elusive Aura, caraca, vocês viram isso? Você pode meditar, criar uma projeção astral sua para explorar lugares específicos e depois migrar o seu corpo para lá. Que doideira, mano. Olha lá. Cara, tipo assim, tô num penhasco. Eu não posso pular até chegar num lugar específico. Né? Um monte que esteja ali à minha frente. Mas eu posso meditar, fazer com que a minha projeção astral chegue até aquele monte e me teleportar pra lá. Caraca, velho. É isso mesmo que eu entendi? Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Caraca, o maluco caiu lá embaixo. Olha lá, olha lá. Que engraçado, mano. Vocês viram isso? Olha ali, penhasco. O cara cria uma ilusão ali, coloca o clone dele aqui em cima, ó. Tá vendo ali? E aí os inimigos, obviamente, quando você cria o clone, o objetivo é enganar, os inimigos vão pra trás do clone e eles pulam o penhasco, mano. Que louco. Caraca. Caraca. Eles vão pra trás do lago em um esforço de você. Olha lá. Uhul. Olha lá. Olha lá, ele vai pra lá. Agora, obviamente, isso é um monte de prato a gente vai passar, e isso não vai ser prático em cada situação, por isso os tricksters também estão equipados com alguns outros tricksters em seus esforços. Primeiro e mais, eles são uma classe de suporte, refletindo e substancialmente buffando a força da sua pawn party para que eles possam fazer a maior parte do peso de levantamento. É, olha lá, o que eu falei, ó. O que é o Aromatic Resurgence, que supercharges a sua party, fazendo eles atingir um pouco mais difícil. Enquanto eu estava jogando por razões de gameplay, a ideia é essa mesmo. Você só vai estar ali pra distrair e pra servir de suporte pros seus peões, dando a eles boosts de energia, de força e tal pra que eles façam todo o trabalho que se você estivesse usando outra classe, você faria. É isso. Cara, deve ser bem diferente. Não sei se ainda gostei, mas é diferente, cara. É diferente. Eu nunca visto, hein. porque meus peões mataram todos os meus peões antes de ter a chance de mostrar qualquer um dos mais técnicos da vocação. O espelho mais poderoso que eu vi dos tricksters foi a Delusão de Dragon, que leva um tempo para castrar, mas traz uma ilusão de um dragão que terrifia qualquer inimigo que o veja, até os grandes que o veja, trazendo os seus pedidos e trazendo uma oportunidade de ter a chance de ter a chance. Olha lá, galera, um esquema de medo, tá ligado? Ele sumonou um dragão enorme que colocou todos os inimigos, até esse ogro gigante aqui, tremendo na base a ficarem de joelhos sem ação, estunados, digamos assim, sei lá, atordoados, para os seus peões ir lá e bater neles. Caraca! Mano, o que você está achando disso aí? Diferente pra caramba, não? É, ela. Algo projetado pra pensar e não sair batendo, né? Pô! Galera, eu achei isso aqui muito interessante, de verdade, muito diferente de tudo que eu já vi até hoje, um gameplay muito peculiar se comparado aos demais, né? Que de alguma forma são pra dano. Aqui não, cara. Aqui você é pra enganar e pra dar suporte. Já vi, né? Só de suporte, mas desse jeito aqui eu não tinha visto ainda não, cara. Gostei. Eu gostei do que eu vi, obviamente, eu vou testar, quero aprender, quero ver como é que funciona isso aqui. Eu não sei se nesse jogo aqui vai ser igual ao primeiro que você pode trocar de vocações de tempo em tempo, mas eu acredito que sim. No teste fechado que eu fiz não tinha como, eu tinha que voltar no menu pra trocar de vocação, né? Mas acredito que a versão final a gente vai poder fazer, né? essa troca igual era no primeiro, né? Pelo menos isso eu aprendi lá no primeiro. Bom, galera, é isso. Comentem, cara, o que vocês acharam disso aqui. Eu achei muito diferente, muito interessante e com certeza eu vou testar. Você também dá a sua opinião, beleza? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.